Olá, olá, meus amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo, espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Como prometido antes, hoje vamos dar continuidade a nossa sequência de vídeos sobre alguns importantes casos envolvendo OVNIs. E esse é muito importante mesmo, olhem só, esse evento é tido como o maior avistamento em massa de OVNIs da história, visto que uma cidade inteira foi testemunha das luzes estranhas. E como sempre, eu vou explicar tudo pra vocês, então, bora começar. Vamos voltar no tempo, já que tudo aconteceu em 13 de março de 1997. E o interessante desse caso é que ele tem duas partes distintas. Aconteceram duas coisas estranhas no mesmo dia e em locais próximos. Primeiro, um objeto voador em forma de V foi visto em várias cidades, principalmente cidades do Arizona, que é um estado dos Estados Unidos. E, segunda coisa, várias luzes estranhas também foram vistas cruzando bem devagar. Tanto que deu tempo de todo mundo ver o céu da cidade de Phoenix, que é também uma cidade do estado do Arizona. Tudo aconteceu entre 7 e 10 da noite. Entre 7 da noite e 10 da noite do mesmo dia. Ou seja, tanto o OVNI em formato de V, quanto as outras luzes estranhas, tudo isso foi avistado entre um período de 3 horas durante a noite. Pra minha explicação ficar mais clara, eu vou falar de uma coisa de cada vez pra vocês, ok? Começando pelo objeto em forma de V, que foi o que apareceu primeiro de fato. E, primeiro de tudo, eu já quero deixar uma coisa clara. Alguns aviões a jato lembram o formato de um V, mas apenas lembram. É como se fossem um V achatado. Segundo as testemunhas que viram esse objeto, ele tinha mesmo o formato de um V. Olhem aí nessa imagem ilustrativa de um jornal da época, que vocês vão entender. Várias pessoas em várias cidades distantes umas das outras, descreveram esse mesmo objeto. E é fato que, ao menos nessa época, não existiam aviões com esse formato. Hoje em dia, eu não sei. Enfim, tudo começou de verdade às 7 da noite, quando um homem ligou pra polícia, relatando que tinha visto um objeto enorme em forma de V, do tamanho de um Boeing voando no céu. Poucos minutos depois, um policial aposentado da cidade de Pouden, no Arizona, ligou pra polícia também, descrevendo o mesmo objeto. Nos Estados Unidos, existe uma vila, um lugarzinho mais rural, chamado de Prescott Valley, que também fica no Arizona. As pessoas desse lugar também começaram a lotar as linhas de emergência com ligações pra reportar o avistamento desse mesmo OVNI no céu. E, enfim, pessoal, não parou por aí. Foram várias e várias pessoas de várias e várias cidades congestionando as linhas de emergência e todas falando a mesma coisa. Todas falando sobre esse objeto em forma de V. As luzes surgiram de um lado da cidade e foram cruzando ela inteira, sem pressa nenhuma. E, em alguns vídeos, até parece que as luzes ficam paradas em alguns momentos no céu. Segundo os jornais da época, as luzes demoraram quase duas horas até sumirem no horizonte. Não confundam, elas não desapareceram do nada ou subiram pro espaço. As luzes foram indo, indo, até desaparecerem mesmo do alcance das vistas das pessoas. Mas, enfim, as luzes ficaram quase duas horas sobre a cidade, como eu falei. Uma pessoa viu aqui, outra viu ali. Uma chamou a família, que chamou os vizinhos, que foram chamando outros vizinhos. E, por fim, a cidade inteira, naquela noite, estava olhando pro céu. E deu tempo suficiente de gravar vídeos, tirar fotos e tudo mais. Vocês estão vendo algumas dessas filmagens e fotos aí, enquanto o vídeo rola. E, antes de irmos para as explicações do governo, tem mais uma coisa importante, que eu já ia me esquecendo, aliás. O governador do estado do Arizona estava em Phoenix naquela noite. E ele também foi uma testemunha dessas luzes. E, como governador, óbvio que ele tinha lá seus contatos, né? Daí, enquanto tudo acontecia, ele entrou em contato com o aeroporto de Phoenix, pra ter uma resposta sobre aquilo. E, agora sim, pasmem, pessoal. Os radares do aeroporto de Phoenix não estavam captando nada. Isso deixou abismado até o próprio governador, que, em uma entrevista dias depois, afirmou que, depois disso, acreditava que as luzes não eram desse mundo, segundo ele. E, enfim, pessoal, óbvio que, depois de todo esse caos no estado do Arizona, das linhas congestionadas e do povo todo de Phoenix querendo uma resposta, o governo tinha que se pronunciar, né? Mas o governo pecou muito em duas coisas na hora de dar essa resposta. Primeiro, porque a resposta demorou meses pra vir à tona. E, segundo, quase como sempre, a resposta foi muito ruim e bem nada a ver. Pra questão do objeto em forma de V, eles disseram que, na verdade, se tratava de um A-Team Warthog. Esse avião que tô mostrando aí na tela pra vocês, olhem. E, porra, mano, parece até sacanagem com a cara do pessoal que viu falar que eles estavam se confundindo com isso aí, porque não tem nada a ver com o objeto em forma de V. Nem a quantidade de luz descrita no objeto com a quantidade e o formato das luzes desse avião tem a ver. Mas, enfim, foi isso que eles disseram que esse A-Team Warthog estava fazendo testes voando pelo estado naquela noite. Mas, calma, que a explicação pro que aconteceu em Phoenix é ainda pior. Enfim, eu não vou fazer mistério. A explicação que eles deram pra Phoenix é que as luzes estranhas eram, na verdade, sinalizadores sendo testados. Cara, isso chega a ser ridículo, na boa mesmo. Eu queria saber quem é que inventa essas explicações. Sabem aqueles sinalizadores de socorro que servem também pra mostrar a localização de algo e tal? Com certeza vocês já viram em filme aquela luz vermelha que se atira pra cima e algumas até deixam um rastro de fumaça. Pois é, o governo falou que era aquilo, cruzando o céu durante duas horas na cidade de Phoenix. E se vocês duvidam, eu até mesmo achei uma matéria de um site de notícias da própria cidade de Phoenix. É uma matéria de 2014, onde eles afirmam que não existiu mistério nenhum lá. Que tudo se tratava mesmo desses sinalizadores. Se você manja inglês e quiser dar uma lida, o link vai estar aí na descrição, ok? Então, é isso pessoal. Tirem as suas próprias conclusões sempre. Mas sempre lembrem-se também de que a verdade está lá fora. Espero que vocês tenham gostado, de coração. E espero ver cada um de vocês aqui no próximo vídeo, valeu? Não se esquece do like e se não é inscrito, cola aí que tem muita coisa legal no canal e está vindo muito mais. Valeu? Fui!